Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Estão... Gente, eu estou redescobrindo aí também esse mapa, porque eu tive que resetar o perfil dentro dos mods que eu estava aqui, e ele deu um problema no mapa, eu tive que retirar, aí eu tive que resetar o perfil. Falar em perfil, gente, sobre o mod, eu fiz também uma dica sobre o mod aí, gente, criando pastas aí, e colocando somente na pasta mod o mod do perfil que você vai usar, né, como o Restain ensinou lá já, e eu também fiz aí, e já fiz a diferença, muito grande a diferença, viu, realmente o jogo fica mais leve, não trava tanto, não pesa tanto, então é uma dica pra vocês aí, eu vou deixar também aí, dica pra vocês que estão assistindo no finalzinho do vídeo aí, tá, gente, indicativo pra vocês aí, sobre a dica de mods aí, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.